São 17 anos de festa na cidade histórica. Por aqui não vai faltar bloquinhos, marchinhas e shows com artistas locais. O melhor, a folia de graça. A concentração do carnaval vai acontecer na porta da prefeitura e no centro histórico da cidade. Nós temos os blocos pelo centro histórico circulando e aqui no palco principal, com a banda Fengs e com as marchinhas tradicionais, onde a família participa desse carnaval resgatando essas tradições. O carnaval é famoso pela animação dos foliões. Os moradores já estão contando os dias. Os moradores esperam o ano todo para a festa. Vamos se organizar, juntar dinheiro, o ano todo, só nessa época do ano. A gente conta os dias para a animação da festa. As ruas ainda estão assim. A estrutura, com tendas e palco principal, serão montados dois dias antes do início da festa. São esperadas aí por noite cerca de 15 mil pessoas. O carnaval de Pirinópolis termina na terça-feira com uma matinê para as crianças. Para as crianças que vêm fantasiada. Então a gente agrada tanto as pessoas jovens, adultas, os idosos e também as crianças. Mas não é só em Pirinópolis que vai ter carnaval de graça. Quem quer curtir a folia sem gastar nada? Tem carnaval em três ranchos com praia artificial, Goianésia, Caldas Novas com suas águas quentes, Cidade de Goiás, Aruanã e Aragarças. Tchau, tchau.